Hoje o nosso bate-papo é em forma de preview, ou seja, vamos conversar e debater um pouco a respeito desse filme que vem por aí no próximo dia 2 de abril, que trata a respeito do famosíssimo caso de Susanne Richthofen onde, em uma fatídica noite do início dos anos 2000, ela com a ajuda de seu namorado, mas o irmão deste assassinou brutalmente os próprios pais. Mas eu creio que essa história muita gente já conhece ou pelo menos, no mínimo, já ouviu falar desse pequeno fio da meada que eu acabei de esmiuçar aqui pra vocês Então, vamos conversar sim a respeito da obra cinematográfica que é dirigida aí por Maurício E. Sá e que se chama O Menino que Matou os Meus Pais e A Menina que Matou os Pais Você deve estar se perguntando, afinal de contas, por que dois títulos em apenas um Porque a ideia da montagem desse filme é mostrar duas visões diferentes Ou seja, a visão do namorado, na época de Susanne Don Richthofen Que diz que foi coagido a cometer aquele terrível crime E por outro lado, da própria Susanne Que diz exatamente o contrário de tudo isso Passado, então, esses detalhes O que, na verdade, eu gostaria de conversar com vocês Aqui mesmo, nesse vídeo É até qual ponto a arte Deve se submeter A se curvar A um crime tão idiondo Que aconteceu como esse Pois, inevitável pra qualquer pessoa sã De consciência dizer Que esse talvez seja um dos maiores crimes Da história do universo Nem de um deses mundo Ou seja, você assassinar Ou participar do assassinato De quem te colocou no mundo Certo? Embora eu respeite a produção Respeite o trabalho Do próprio diretor E de todos os envolvidos Que estão por detrás Mas, apesar de eu estar fazendo esse preview Eu digo pra vocês Que eu não tenho muita curiosidade De assistir esse filme, não Porque você acaba, sim De certa forma Fazendo uma apologia Aquilo que aconteceu Embora tenha-se essa ideia De estar, digamos assim Esculpindo o filme É como se fosse Um documentário Colocando as duas visões Dos fatos Eu digo tudo isso Porque eu sou um daqueles Que sou Totalmente contra Se endeusar bandidos Criminosos Mesmo porque Existe um estudo Nos Estados Unidos da América Que dizem que muitos psicopatas Cometem determinados delitos Justamente com essa intenção De um dia se tornarem famosos Embora o caso da Suzane E aí dos irmãos Cravinhos Estavam envolvidos Não era exatamente isso Mas a partir do momento Que você gasta um dinheiro Pra fazer uma obra cinematográfica E se disponibiliza Através de uma produção Pra fazer isso Outras pessoas Ao assistirem Que não tem a cabeça muito boa Vamos falar o português correto Pode estar pensando Quem sabe Se um dia eu fizer algo parecido Podem fazer um filme meu Na mesma medida Que Ultimamente estão fazendo Muitos filmes A respeito do Charles Benson O próprio Era uma vez em Hollywood As vítimas De Charles Benson E também O filme da Sharon Tate E aí abriram o leque Que nós já trouxemos Inclusive alguns reviews Aqui nesse canal Endeusando Esse tipo de gente Que comete Determinadas atrocidades Mas De repente você pode Estar me falando Puxa vida Luiz Mas O cinema é arte O cinema Tem que ter liberdade De expressão Ninguém está dizendo o contrário Mas justamente Na minha opinião Por outro cinema ser arte Eu acredito que Deve-se dar asas A criatividade Se preocupar com temas Diferentes E menos nebulosos E que na minha opinião Sim De certa forma Acaba fazendo Apologia Daquela cabeça De determinadas pessoas Que não são fortes Para absorver Esse tipo de coisa E de toda forma Você acaba assim Mesmo que Por um lado oposto Transformando A Susanne Hitztofen Numa estrela Por que não dizer De repente Se o filme estoura E muita gente Vai querer ir lá No presídio Fazer entrevistas E mais entrevistas Ainda com ela Existem até aquelas pessoas Que São tão fanáticas Que vão querer De repente Tirar uma selfie Com ela E dizer que Ela foi inspiração Para aquela obra Cinematográfica Bem como os irmãos Com temas Tão nebulosos Quanto esse E desde já Eu digo para vocês Que eu não prometo Que nós teremos Review desse filme Pois eu não tenho Vontade Absolutamente Nenhuma De assisti-lo É isso aí Meus amigos Eu espero Que tenham gostado Do vídeo de hoje No entanto Não se esqueçam De se inscrever No canal Deixar o seu joinha E participar Nos comentários E para receber Nossas novidades Acione a campanha De notificações Que está ali Bem ao lado Do botão de inscritos Um grande abraço E até breve Do botão de inscritos